Olá, seja bem-vindo ao Paraná em Pauta Entrevista. No programa de hoje vamos falar de maternidade, saúde mental e, claro, qualidade de vida. A nossa convidada aqui no estúdio é a psicóloga pele natal Rafaela Schiavo. Ela é graduada em psicologia, mestre em psicologia do desenvolvimento e aprendizagem e doutora em saúde coletiva. Ela também é docente da Universidade Paulista e diretora e fundadora do Instituto Mater Online. Seja muito bem-vinda, Rafaela. O prazer é meu. Rafa, explica pra gente. Falar em maternidade a gente fala de um misto de sentimentos, principalmente naquele primeiro momento, né, que sai da maternidade e vai pra casa. Felicidade, realização de sonho, muitas vezes, medo, mas principalmente culpa. E essa culpa, ela acontece na vida da mãe, em várias fases da vida e parece que ela não deixa de ser uma companhia. Por que que a maternidade na nossa sociedade vem tão acompanhada de culpa? Principalmente porque na nossa sociedade são colocadas crenças, regras que são difíceis da mulher seguir, né, principalmente do jeito que está estruturado hoje. Antigamente a gente tinha uma rede de apoio muito boa, né, hoje cada vez mais essa rede de apoio tem outras ocupações e acaba destinando menos tempo pra, de fato, apoiar. E essa mulher, ela acaba ficando cada vez mais sozinha, só que com aquela pressão de ser a melhor mãe, com aquela pressão de ter que dar conta de tudo. E aí, então, essa mulher, ela começa a sentir culpa por não estar correspondendo aos estereótipos que a sociedade coloca do que deve ser uma boa mãe. E uma romantização também do que é a maternidade, quando a gente fala de rede de apoio, da mudança da nossa estrutura social, familiar, a gente fala também de uma, perto de um contato que a gente tinha, quando a gente fala das gerações mais antigas, das meninas ajudarem, dos primos crescerem juntos, dos vizinhos estarem por perto, a gente perdeu essa conexão, né, do que é a maternidade, dos desafios da infância, isso influencia também a gente não ter essa conexão do que é ser mãe, né, do que é o maternar? É, o que vai influenciar bastante é essa romantização da maternidade, né, então as pessoas acreditam que todas as mulheres se sentem plenas e felizes quando elas descobrem que vão se tornar mães. Tanto é que a maioria das pessoas fala parabéns quando uma mulher diz que está grávida, só que a gente tem dados que mostram que mais de 50% das gestações que acontecem no Brasil não são planejadas. Se elas não são planejadas, dar os parabéns naquele momento não seria o correto. E aí já começa daí a culpa, uma mulher que não gostaria de ter ficado grávida naquele momento, e ela começa a receber aquele monte de parabéns, então ela já começa a se culpar. Daí, nossa, era para eu estar feliz, e eu não estou, porque eu não planejei. Então, a sociedade, como ela romantiza a maternidade e entende que as mulheres estão plenas e felizes, essa mulher também, ela está dentro dessa sociedade, ela também tinha essa imaginação, só que quando acontece na pele dela, ela começa a perceber as dificuldades. Ela estava no meio de um mestrado, de um doutorado, ia programar uma viagem, ainda ia casar daqui a alguns meses, enfim, várias situações que acabam deixando essa mulher, então, nessa situação, eu deveria estar feliz, mas não estou. Por quê? Porque a gente está romantizando a maternidade, porque a gente está ditando regras sobre o que a mulher deve ou não sentir, a respeito de quando ela é engravida ou tem esse filho. E o mundo real é diferente do mundo idealizado. Então, essa mulher, ela começa a apresentar sentimentos de culpa a partir daí. Hoje, a gente tem redes sociais influenciadoras e das mais diversas. A gente tem as mulheres que desromantizam a maternidade, a gestação, e tem aquelas que tornam isso de uma forma mundial, online, com uma vida, com uma estrutura melhor, com mais recursos financeiros, com uma rede de apoio, que às vezes é da família, outras vezes são profissionais contratados mesmo. A gente tem grandes referências hoje nisso. Isso pode ajudar e pode atrapalhar também? Tem que ter cuidado em qual é a rede, o influenciador, o que eu estou estudando, o que eu estou vendo, enquanto eu estou gestante, tentante, ou também acabei de ganhar o Enem? Perfeito. As mulheres, então, quando seguem pessoas, tanto desde o planejamento até os dois anos do pós-parto, vão ter ali muito, um leque, né? Então, de todos os tipos. Quando a mulher, ela romantiza muito a maternidade, isso pode ser um problema, porque a gente tem a maioria, e a maioria, tipo, acima de 50% delas, vão estar com alguma alteração emocional significativa. O que são alterações emocionais significativas? Ansiedade, estresse e depressão. São problemas de saúde mental que, em todo o ciclo vital feminino, desde a concepção até a morte, este período de gestação e pós-parto é o mais grave, é onde a gente mais vai ter casos de mulheres adoecidas. Então, quando a gente vê aquela romantização da maternidade, para a maioria das mulheres, não vai ser daquela forma. E isso começa a trazer um peso, uma cobrança muito grande, porque ela já tem a fantasia de que as mulheres estão plenas e felizes, e quando, então, ela não fica, ela acredita que ela é a única. Por ela acreditar que é a única, ela não procura ajuda, não tem coragem de falar para as pessoas, nem mesmo, muitas vezes, para os profissionais da saúde que acompanham ela. E aí, ela começa a apresentar essa ansiedade que começa a ir aumentando e pode terminar numa depressão pós-parto. Simplesmente pelo fato dela sentir aquilo, se sentir estranha e não se sentir confortável para compartilhar com outras pessoas. Então, nós precisamos desromantizar a maternidade, não significa que ser mãe é algo ruim. Não significa isso, porque muitas mulheres relatam que isso é a maravilha. Só que a gente precisa entender que descobrir o sexo do bebê pode não ser satisfatório, pode causar uma tristeza. Um nascimento prematuro pode afetar muitas das fantasias. Mulher que queria um parto normal e tem uma cesariana, por exemplo, isso pode influenciar. Então, aquela questão de vindo com saúde é o que importa, nem sempre é uma realidade. Às vezes, é uma fala da boca para fora, mas por dentro a pessoa queria outra coisa, ela fantasia outra coisa, ela deseja outra coisa. E essa frustração pode levar ela a um adoecimento mental e, consequentemente, é essa a culpa. Puerpério. A gente fala da romantização da gestação. Puerpério é algo que é pouco falado. Hoje a gente tem um acesso melhor e sabe o que é o puerpério, mas ele também tem ali um tabu em cima do puerpério. Tem gente que acha que é aquele período apenas dos 40, 45 dias depois do parto, mas o puerpério é muito maior, ainda mais quando a gente fala de saúde mental e dessas alterações. É importante a gente ter esse estudo também, quem está aí tentando, acabou de descobrir a gestação ou acabou de ganhar um neném, ler e estudar sobre o que é o puerpério. É muito importante, até porque, para mais de 80% das mulheres, neste puerpério, as duas primeiras, três primeiras semanas do pós-parto, elas vão ter algo chamado baby blues. Esse baby blues deixa a mulher, muitas vezes, mais chorosa, mais triste, mais introspectiva, irritada, o que se confunde com depressão. E muita gente, às vezes, fala assim, ah, eu tive depressão pós-parto, quando não teve, né? Quando teve o baby blues. E ele é comum, é esperado que se tenha na realidade. A depressão, não. E algumas mulheres se sentem culpadas. Eu já vi relatos de famosas na internet se sentindo culpadas por ter sentido baby blues. Então elas falam, nossa, eu tenho babá, eu tenho rede de apoio, ainda assim eu fiquei chorosa. Como que eu posso sentir isso, né? E simplesmente é porque não estudou antes, não viu que o baby blues é natural, é comum, não é um transtorno mental que vai precisar de tratamento psicoterapico ou medicamentoso. Da mesma forma que ele começa, ele vai em duas, três semanas, né? Então as pessoas não precisam se culpar por ter o baby blues, porque é normal. E também não devem achar que isso é uma depressão, o que está rejeitando o bebê. Porque essa tristeza, esse choro, essas mulheres, muitas vezes elas sentem como se... Por que eu estou rejeitando a maternidade? Porque eu estou rejeitando... E nem está. Mas na cabeça dela, ela fica criando isso, né? Por ela estar chorosa, porque está irritada, porque não quer ver pessoas. Até porque às vezes não se prepara, né? Porque é um momento de muita transformação. Não só na rotina, em sair da maternidade, ter lá um serzinho que vai depender de você 24 horas por dia por muitos meses, né? E depois isso vai diminuindo, mas porque o corpo passa por alterações, tem o cansaço, tem esgotamento. A gente não fala tanto do esgotamento. Tem privação de sono e tem ali cólica, tem sangramento, tem inchaço, né? Tem uma barriga de gestação que não vai embora assim, né? Não passa de mágica. E a gente enfrenta isso, né? É algo que é comum pra gente na adolescência, né? Saber dessa insegurança em relação a essas mudanças. A gente pode dizer que é algo parecido? Tem um impacto parecido na vida da mulher, esse pós-parto, essa maternidade? Tem um impacto muito grande esse pós-parto na vida das mulheres. Principalmente porque é um momento muito idealizado. Quando eu me tornar mãe, vai ser assim, assim, assado. Meu bebê vai ser assim, assado. Só que a gente tem a maternidade real e a idealizada, assim como a gente tem o bebê real e o idealizado. E nem sempre eles se encontram, né? Então, vai muitas vezes ter uma frustração aí. Mães que achavam que a criança seria perfeita, dormiria o tanto de hora que precisa, daria pouco trabalho. Porque eu, por exemplo, na clínica, atendo muitas mulheres que às vezes falam Ah, eu não vou precisar de rede de apoio, não. Minha mãe quer tirar férias e ficar em casa, mas acho que eu não vou precisar, não. E depois, meu Deus, isso que é o porpério, meu Deus, né? Eu precisava da minha mãe aqui, sim. Ai, quero lamentar, né? Mamar no peito. Isso não acontece. Exato. Não tem o colostro, não vem o leite, o bebê chora, dói, incomoda. Exatamente. Então, são coisas que vão acontecer dependendo do organismo, dependendo do comportamento, do psicológico que aquela mulher, né? O que ela está vivenciando naquele momento. Então, tudo isso vai influenciar. Só que existe toda essa romantização, essa ideia de que vai ser tudo lindo e maravilhoso. Para muitas, é. Mas para muitas também vai ter dificuldades aí. E é onde muitas delas podem começar a olhar para a maternidade e falar Será que eu queria mesmo? Será que eu fiz o certo mesmo? Agora não tem mais como devolver o bebê. Então, traz essa preocupação. Mas que conforme o bebê vai crescendo também, as coisas vão se acertando. Esses três primeiros meses, como o bebê demanda muito, tem muita privação de sono, dor por conta da amamentação, a intromissão de algumas redes de apoio, né? Que fala, faz isso, faz aquilo. E a mulher, ela queria fazer de um outro jeito. Então, começa a aumentar o estresse. Então, é um período de bastante adaptação, né? Então, o porpério para a medicina vai até esses 45 dias, mais ou menos, né? Tem literatura que diz também que o porpério, ele pode se estender para além dessa data porque é a homeostase do corpo, a mulher voltar para o seu organismo como era antes de engravidar, né? Período fétimo, menstruação, tudo novamente como era antes de engravidar. Dentro da saúde mental, para psiquiatras, psicólogos, a gente vai olhar até os dois anos do pós-parto. Porque a mulher, ela pode sim vir a adoecer por conta do estresse, ansiedade e depressão que possa vir a apresentar até mesmo depois de um ano passado desse pós-parto. Vamos falar mais disso, vamos falar dessa pressão e de regras e julgamentos. Mas daqui a pouquinho. Paraná em Pauta Entrevista vai para um rápido intervalo. Voltamos já já. Estamos de volta com Paraná em Pauta Entrevista, que hoje recebe aqui no estúdio a psicóloga perinatal Rafaela Schiavo. Rafaela, a gente estava falando de rede de apoio, julgamento, né? E acho que é muito importante a gente falar disso, né? Você citou até, né, no primeiro bloco, as mulheres que têm uma condição financeira muito melhor, que podem contar não só com a rede de apoio, mas também com profissionais que ela pode contratar, que é diferente de 80% da população brasileira e mesmo assim elas se sentem culpadas. Mas nós, redes mortais, estamos aí lidando com uma rede de apoio, às vezes, quando a gente as tem, que tem ali regras de outras gerações, com a sua própria experiência de maternar e que quer ensinar, quer acolher, né? Aquela nova mãe. Mas que diz assim, não, você deve fazer isso. Não pode, assim, estar errado. Como lidar com isso, né? Como impor ali um limite? Para aquela avó recente, pode ser mãe ou pode ser a sogra, né? Dizer assim, olha, eu te acolho, sei que é o teu sonho, que bom que você está aqui, mas, olha, a mãe aqui sou eu e estou decidindo. Precisa fazer isso? Às vezes é necessário para a saúde, até da relação familiar? Sim, precisa e isso ajuda bastante. Nós temos aí todo esse conflito de geração, porque a gente tem uma mãe e um pai e essa mãe, ela vem de um pai e uma mãe, também já eram diferentes e aqui esse pai também tem uma mãe e um pai diferentes. Então, esse encontro de gerações e encontro de crenças e valores diferentes vão estar presentes ali nesse pós-parto. Então, é importante que esse casal tenha já conversado antes sobre como que eles desejam criar esse filho, não deixar para conversar depois que o bebê nasce. Então, é uma conversa que recomendamos que seja realizada desde a gestação para que eles possam encontrar entre eles, porque eles vêm de histórias e valores diferentes. para que possam cuidar desse filho da melhor forma possível, sem ter grandes embates e também conversar sobre essa rede de apoio, seja a sogra, a cunhada, a mãe, irmão, qualquer outra pessoa ali. Porque é comum muitas vezes a sogra ou a mãe impor falar, eu vou ajudar, né? E aquela pessoa grávida, ela fica preocupada, porque ela não sabe muitas vezes dizer não, ela não gostaria. Eu já recebi diversas mulheres que ficam preocupadas. A casa é pequena, um quarto só e... Minha sogra está vindo, vai dormir na sala e ela vai incomodar aqui, como é que eu falo para ela não vir, que eu não quero, né? Então, a gente pode trazer essa conversa também para essa rede de apoio, de que às vezes, olha, fico feliz que você quer ajudar, né? Para mim vai ser importante, mas que tal ficar num hotel, ficar na casa de um outro parente, né? Alguma coisa assim, porque às vezes não dá para receber. E também já trazer algumas informações. Olha, eu vou querer amamentar no seio até os seis meses. Pretendo fazer isso. Então, não me mande tomar aguinha, chazinho, né? Suquinho. Suquinho, né? Que não vai rolar. Então, já traz essa comunicação. Eu estou com uma cliente agora, por exemplo, que ela está preocupada com o Natal, porque vai todo mundo para casa, que é de fundo com a dela e ela não queria receber visita porque a criança ainda não vai ter tomado todas as vacinas de três meses, enfim. Então, é uma preocupação real. Então, se a gente começa a conversar com a família desde a gestação, né? E às vezes a família acha, ai, que chatice, né? Quando eu fui mãe, todo mundo vinha, não tinha nada disso. Mas, é, são as regras agora. A gente teve Covid, não tinha Covid também, né? Então, muitas coisas aconteceram, então teve essa mudança e a gente recomenda para esses casais, que às vezes não conseguem falar, para que eles ou orientem, para que eles procurem um psicólogo perinatal para que a gente possa fazer essa orientação, ou o casal mesmo, ou a pessoa, homem ou mulher, procure pelo nosso serviço para que a gente possa ir vendo dentro da necessidade dele, da especificidade, como que a gente pode ir orientando para que eles sejam mais assertivos, tenham mais habilidade social para passar esse tipo de comunicação para os familiares. E até entender o que quer também, né, Rafaela? É importante isso, né? Entender que o maternar pode ser diferente de uma pessoa para outra. Ele é diferente, né? De uma pessoa para outra, não só por conta da geração, mas do que eu quero. Se eu quero algo, por exemplo, amamentar em livre demanda, ou se eu quero amamentar de tempos em tempos, se eu vou usar algo mais natural, por exemplo, fraldas de pano, ou as fraldas descartáveis, tudo isso muda e todo mundo tem o direito de escolher também, né? Todo mundo, inclusive a maternidade lá não muda de pessoa para pessoa, ela muda de filho para filho. Uma mesma mulher, ela pode ter um filho e depois outro e ser, agir de formas diferentes. A gestão mesmo ser diferente, né? De sintomas e da própria rotina do filho, né? Exatamente, exatamente, é uma nova gravidez, é uma nova pessoa, outra personalidade ali daquele novo filho também, então tudo isso influencia, sim. Então não existe a grávida ou a mãe, existe a Patrícia, a mãe, a Joana, a mãe, a Silvia, a mãe, enfim, né? Cada uma com a sua própria história. E tem que estar atento a isso, a família também, porque a gente falou muito da rede de apoio, ainda espaço, impor limites da mulher se entender. Mas de que forma que a família pode ajudar, né? De que forma que o paternar também interfere em tudo isso e essa rotina de casal ou mesmo de mãe solo, que daí querem a participação ou não da família, de que forma que essa rede pode agir para participar, claro, né? Do crescimento, do desenvolvimento dessa nova família, mas sabendo ali, olha, chegou a hora de eu falar, precisa de ajuda, você tem que procurar ajuda. Pode, deve falar? Sim, essa rede de apoio de amigos, familiares, enfim, são pessoas muito importantes, porque muitas vezes essa mulher, ela não percebe que ela está com uma depressão, por exemplo, né? Então ela chora, mas ela não consegue perceber. Então, quando a gente tem essas pessoas próximas e olha, o comportamento dela está diferente, ela não é assim. Então, ajuda, fala, olha, vamos procurar um profissional de saúde, vamos procurar um psicólogo, vamos procurar um psiquiatra, para a gente fazer uma avaliação, né? Então é importante esse olhar, sim. E é importante também que a rede de apoio não chegue falando o que deve ser feito. Olha, eu vim aqui para lavar a louça e varrer a casa. Porque às vezes o que essa mulher está precisando é só de um tempo maior no banho e não que alguém lave a louça ou varra a casa. Então, pergunte para essa recém-mãe o que é que ela deseja, né? Como que eu posso te ajudar? Porque a rede de apoio, ela, ah, eu vou ajudar nisso, nisso e naquilo. E às vezes o que há rede de apoio, eu acho que não é o que ela está precisando. Então, perguntar direto para ela, o que você precisa? E ela dizer, né? Se a necessidade é com tarefas do lar ou cuidados com o bebê, para que ela possa sair numa manicure, talvez, né? Fazer alguma coisa para ela. Então, fazer essa pergunta é importante. E os homens, os pais, eles podem cada vez mais também estar dividindo as tarefas e não ajudando, porque o homem ainda se vê nesse papel de ajudante, né? E a gente precisa cada vez mais mostrar que ele não ajuda. É divisão de tarefas. Se ela vai amamentar no peito, é a única coisa que é ela que faz. Agora banho, troca, corrida para o hospital, outras coisas. Então, ele é tão fundamental e importante quanto ela. Não teria que ter essa discrepância e essa regra. Rede de apoio. A gente falou muito disso da família. Hoje a gente tem também os grupos, né? No WhatsApp, Telegram, também grupos online. Isso ajuda. Pode encontrar ali seu apoio também, né? Dessas mulheres que às vezes não querem julgamento, não querem saber como é que eu estou, não quero que conheçam a minha cara ali. Mas que vão estar ajudando, vai tendo essa troca. Também é importante? Sim. E vai depender da pessoa a pessoa. Porque tem gente que vai falar assim, Ai, não, eu não gosto de Telegram, não gosto de WhatsApp, não gosto de redes sociais. Não vou. No caso, inclusive, dessa minha cliente, a gente até chegou nessa conclusão de, olha, vai valer a pena você apresentar a filmagem pelo WhatsApp, pelo grupo no Instagram, né? Para apresentar o bebê. Olha, daqui a três meses vocês vêm visitar. Mas, por enquanto, vocês vão ver por aqui. Eu vou gravando, vou postando e vou dizendo para vocês como é que está o desenvolvimento da criança. Então, pode funcionar, mas isso tudo vai depender, né, de pessoa para pessoa, se aquilo é funcional para ela ou não. E, Rafaela, conta para a gente, você tem um instituto, né, o Instituto Mater Online, que você fundou, né, comanda também hoje. Como é que surgiu, né, a ideia? Claro, como profissional você tem visto, tinha contato, mas como é que surge a ideia de ter essa dedicação, né, a esse tema, né, que é tão importante na vida da gente? A psicologia perinatal até o ano de 2018 não era conhecida. As pessoas não sabiam que essa área existia, nem mesmo os psicólogos, tá? Então, nem psicólogos sabiam que essa área existia. E, como eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado e sempre estudando saúde mental materna, eu percebi que a fase de maior risco para a saúde mental das mulheres é neste período. E é a fase que a gente não tinha profissionais da saúde dando atenção. Então, a forma que eu tinha, além de dar as aulas nas universidades, mas para aqueles alunos, né, aquele número, aquele período, então era indo para as redes sociais. Então, criando o Instituto Mater Online na rede social, hoje as pessoas estão sabendo mais o que é psicologia perinatal. Agora, os psicólogos já ouviram falar em psicologia perinatal, outros profissionais estão ouvindo falar, e as mães, pais, enfim, né, as pessoas que não são profissionais da saúde também estão descobrindo essa área. É como se fosse a doula, né? Eu lembro que em 2010 ninguém sabia o que era doula. Era uma palavra muito diferente, poucas pessoas sabiam. E hoje as mulheres já estão procurando por doulas, né? Então, existe tanto no público quanto no privado, enfim. Então, a gente está agora se mostrando e as pessoas agora estão sabendo por conta das redes sociais. Então, ele veio com esse objetivo de levar a informação para psicólogos profissionais da saúde e toda a população de que essa área existe. E a gente está falando dessa importância, né, desse conhecimento de maior interesse mesmo da população, né, em relação à saúde mental. Qual que é a importância da gente falar também daquelas mulheres que já têm um diagnóstico? Por exemplo, de uma depressão que ela já trata, de um transtorno bipolar ou de qualquer outra, né, ali, transtorno de saúde mental e que quer engravidar. Eu quero engravidar. É uma preocupação também, como que fica no caso dessas mulheres, certo? É uma preocupação real que precisa ter porque a gente tem dados que mostram que mulheres que têm histórico de transtorno mental têm chances de ter, né, uma grava aí durante o período de gestação e pós-parto. Mas não significa que elas não vão poder, né, ter a maternidade. Então, essas mulheres, elas devem já se preparar buscando o seu psiquiatra, buscando o seu psicólogo, informando que, olha, desejo engravidar. E aí, o psiquiatra, ele já vai verificando a medicação para essa pessoa e o psicólogo também já vai voltando o foco da terapia para esse assunto. Porque aí evita, né, que agravos aconteçam, tá? Então, não que não vai apresentar, não tem como garantir, mas diminui as chances de agravo do transtorno mental nessa fase. Agora, uma pessoa que já tem esse histórico e não procura o psiquiatra ou o psicólogo tem chances maiores, sim, né, de ter um agravo. Então, por isso, é muito importante essa pergunta e é muito importante que as mulheres, então, que tenham já históricos de transtorno mental procurem antes de engravidar os profissionais da saúde. E quem está em casa, está assistindo a gente, é mãe ou quer ser mãe, é tentante ou já está naquela fase que a culpa começou a ficar ali, né, como aquele sentimento latente, né? Qual que é a dica, qual que é a recomendação que você está para quem está em casa? A culpa, ela vai existir por conta de você, muitas vezes, achar que não está correspondendo ao estereótipo que foi colocado, né? Então, olhe para você tudo de bom que você está fazendo para o seu bebê, para a sua família, para você e coloca na balança, olha, estou fazendo mais coisas boas ou mais algo que eu estou achando que não tenho resolvido. Tenho certeza que você vai ver que você tem muito mais nessa balança coisas boas que você está fazendo do que coisas negativas. E se caso você sentir que a culpa, ela está tão elevada a ponto de você pensar nisso o tempo todo, procure um profissional da saúde mental, pois pode ser um sintoma de algum transtorno mental também deste período. Tá certo. Rafaela, muitíssimo obrigada. A gente vai deixar aqui também o endereço, o pessoal poder procurar o Instituto ter mais informações e assim que voltar para o Paraná, volte aqui também para conversar conosco. Muito obrigada. A gente que agradece. Paraná em Pauta Entrevista fica por aqui, você pode ver este e também outros programas no nosso canal no YouTube e, claro, conferir os nossos baixadores nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho